Distribuição Califórnia Prova de Fogo Versão Brasileira Visual Produções Quanto são no total? Dezessete Sua mãe não vai deixar a gente ficar com dezessete sapos, Gioja? Não, mas meu pai deixa Ele deixa que eu tenha tudo aquilo que eu quiser Mas isso prejudica o caráter Elfimia Bom, pelo menos é o que meu pai diz E quem precisa de bom caráter? Sem falar Que assim eu me divirto muito mais Quando seu pai volta? Está pra ser qualquer dia Ai, eu não quero que vá embora Já sei A gente pode fugir e viver com os índios O meu avô fez isso, você ia querer? Não Meu pai ia ficar muito sozinho sem mim Mas eu posso escrever cartas Eu sei escrever Eu também sei escrever, Elfimia Mas a questão é Com quem eu vou brincar durante todo o inverno longo e monótono? Vai ter que aguentar, Gioja O que foi? Me ajuda Então veio lá do Kentek Não, capitão Já estamos na estrada há uns dois ou três dias Não houve nenhum aviso Entendo Obrigado, senhor Mãe, o que aconteceu? O que foi? O seu pai vinha vindo para levar você para casa, Elfimia Mas o coração dele parou e morreu Ele morreu Ele não sofreu Eu sinto muito Ela ainda tem parentes do Texas Sarah e Irma Tenho certeza de que ficarão com ela O Texas não é lugar para Elfimia Não podemos ficar com ela, querido Elfimia é tão amigas Sarah não aceitaria Elfimia é irmã dela Nós somos apenas amigos da família A mamãe disse que seu tio vem buscar você, Elfimia Quem dera você não precisasse ir embora Eu queria que você ficasse comigo Bom dia, senhor Minha nossa Como você cresceu Eu sinto muito pelo seu pai, Elfimia Eu não vou embora, Bartlett Entendo Mas a Sarah e eu estamos contraves Queremos que venha morar conosco, Elfimia Eu não vou Eu quero morar com a Georgia Ela é minha única amiga Bom E todos os seus futuros amigos, vai decepcioná-los? E as noites maravilhosas do Texas E as grandes festas do Texas Querida A melhor coisa que eu já fiz na minha vida Foi me casar com a sua irmã E me parece que a segunda Melhor coisa seria Você ir morar conosco O Texas precisa de mulheres como você e Sarah O que me diz? Eu quero te dar isso, Elfimia Foi o meu avô que me deu Você pode guardar coisas Importantes dentro dele Eu vou sentir sua falta Eu também vou Adeus Adeus Eu vou esperar você voltar, Elfimia Eu prometo Prometa que vai escrever pra mim Prometa Prometa Eu prometo Eu vou sentir sua falta Não se esqueça de mim Está muito quieta, Elfimia Está com medo de ir para o Texas? Não Como é lá? Bem O Riacho Peach passa bem atrás da nossa Porta dos Furos E temos 500 acres de campos esperando pra você explorá-los Na primavera, o Texas vira um tapete de flores silvestres Que faz até Deus dizer Nossa Senhora, como é bonito 1835, Peach Creek, Texas Como vai, beleza? Meu Deus do céu Você é a cara do papai Vem cá Vem cá Bom dia Travis, vem cumprimentar sua irmãzinha Você é magra, hein? Não, repare, Finney Seu irmão precisa de educação Garoto, é melhor você se comportar Lembre-se da Tilde Ela tinha três anos quando saímos do Kenton Não sei o que eu faria sem ela Olá, Senhora e Teu Filho E este? Este é o meu bebezinho, Johnny Você é tia dele Quer segurá-lo? Aham Temos outro bebê a caminho Oi, Johnny É bom ver a família reunida de novo, minha irmãzinha Querida Georgia Eu não gosto do Texas Minha irmã Sarah quer que eu a ajude Mas ela está grávida Talvez seja isso Eu gosto de Tilde e Bartlett Mas eu nunca os vejo Não vi nenhum índio Todos os chamam de selvagens O Texas é um estado que pertence aos mexicanos Eu acho que eu não nasci Eu devo ser uma história Que alguém inventou Sara, tinha um reino Até o dia de hoje Temos recebido relatos conflitantes Sobre o Alamo Como todos vocês sabem Eles estavam em estado de sítio Em Santana Perto de quatro mil Acho que ele é um rei, Trevis Eu não recebi mensagem alguma Do Tenente Coronel Trevis É o General Sam Houston Esta manhã Eu soube que o Alamo caiu Meu Deus O que aconteceu? Os mexicanos invadiram E todos os texanos foram mortos Santana jurou matar Todos os colonos de San Antonio Até o Golfo do México Meu Deus Pode contar com os soldados do Texas Então eu digo a vocês Esse massacre terrível do Alamo Tem que ser vingado Isso mesmo E as nossas famílias Não podemos deixá-las para trás Não posso protegê-las Eu não tenho tropas Senhor, mulheres desprotegidas São presas fáceis para todos os fugitivos do Texas Talvez eu possa Deixar só um homem para cuidar delas Não vamos precisar Aqui está Pitch Creek E aqui está a fronteira dos Estados Unidos Vamos viajar para o sul Seguindo as trilhas de vocês Desse modo, Santana não saberá Que trilha seguirá De vocês ou a nossa São trezentos quilômetros Estaremos seguras na Louisiana Em dez dias Virou Houston Santana botou fogo em Gonzalez Está menos de doze horas de distância Agora me escuta Vai chegar o dia Que mataremos esse assassino Mas temos que dar um passo de cada vez Eu vou deixar a senhora No comando das mulheres Senhora McClary É melhor partirem ao amanhecer Sim, senhor Fiquem juntos Afaste-se daí, Will As rodas estão balançando Sara Cuide do Johnny, Phoebe Pode deixar Vamos rápido Não estamos indo para a igreja Não estamos indo para a igreja Quanto tempo você achou Onde está a igreja? Chega Olha só Vamos, vai, cadê? Meu Deus Ai, criança Como é que foi isso? Acredite Não Não Meu Deus Para 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 Santa Este é o Santana? Não, mas ele vem vindo Você, fique preparado. Gildi, você está no comando. Certo, senhor. Ninguém sai daqui. Eu firmo. Você cuida do Johnny. Para! Para! Olha aqui! Não esforça! Cuidado! Vai atirar em mim isso, Nedry? Vai! Vocês esconderam ouro aqui. Eu sei disso. Não! Me pouca eles! Eu sei que vocês têm ouro! Corre! Corre! E você está escondendo ouro aqui, me diz. Onde está o ouro? Onde está? Vem! Vem cá! O que está fazendo? Construindo uma balsa. São 400 mulheres e crianças e Santana está dois dias de distância daqui. Nós não temos tempo. Sara, você está grávida. Ela não podia não fazer isso. Eu não acredito! Olha! Vem aqui! Sai! Força! 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 Vamos lá! Força! Olha aqui! Vem, gente! Menina, volta aqui! Johnny! Olha, Johnny! Está tudo bem! Toma, bebê! Toma! Johnny! Você está doente! Johnny! Está tudo bem! Beba! Beba! Por favor, beba! Oh, meu Deus! Pode levá-la agora. Sim. Sinto muito, Sara. Eu vou contar para ouvir-me. O bebê de Sara nasceu morto. O bebê de Sara nasceu morto. Não se atreva. Não tira ele de mim. Vamos! Me dê! Não! Me dê o bebê! Me dê o bebê! Querida, solte-o! Solte-o! Não! Me deixa pegar o bebê! Não! Me larga! Me dá o bebê! Não! Solte a Elfímia! Não! Vamos, solte! Solte! Eu quebrei a minha promessa! Não! Você cumpriu sua parte! Não! Me dá o bebê! Me dá! Não! Me larga! Eu sei! Eu sei que o bebê é seu! Eu sei disso! Passe ele para mim! Passe! Me dá aquilo! Eu sinto muito! Me dá o bebê! Me dá! Não! Desculpa! Meu Pai Celestial! Pedimos que leve essas duas almas preciosas para sua morada! Agradecemos por tê-las dado a nós! Me desculpa! Ainda que por pouco tempo! Por favor, conforte a Sara em seu sofrimento! Pedimos também que nos ajude a atravessar o rio em segurança! E quando for a hora, por favor, nos leve de volta aos nossos lares! Obrigada, Senhor! Amém! Me desculpa! Me desculpa! Me desculpa! Me desculpa! Você fez tudo o que podia, meu Pai! O que ela vai fazer? Prende a corda para usarmos a jangada como uma balsa! Olha lá! Vai! Me segura! Lá está ela! Olhe! Ah! 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 Pera! Ah! 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 dias de ódio, e ninguém morreu. E quando a manhã chegou, eu nunca ouvi um silêncio maior. Esperávamos os homens voltarem pra casa, mas eles não chegaram. Ninguém disse uma palavra. Só esperamos e esperamos. Então, houve um leve som de cavalos. Eram os nossos homens voltando. Os texanos ganharam e apenas dois homens foram mortos. Eles surpreenderam Santana na tenda com uma mulata. Os soldados a chamaram de a Rosa Amarela do Texas. Sarah disse que ela era uma patriota de verdade, mas eu não sei porquê. Sarah e o cavalo do General Houston morreram. Nos contos de fadas, o cavalo do rei nunca morre. Sarah e eu esperamos o Batlet. As mulheres ficaram muito felizes por rever seus maridos. Mas não as viúvas dos que morreram. Sarah estava preocupada, mas eu sabia que o Batlet voltaria. E então, bem atrás, lá estava ele. Olá, feliz. Sarah ficou muito feliz em vê-lo. E eles se beijaram muito. Vamos para casa. Sarah disse que eu já sofri muito. Ela quer que eu me divirta. Posso visitar você, Georgia? Eufimia, vem me visitar. Eufimia, vem me visitar. Você não sabe ler? Você não sabe ler? Não tem lugar para a gente da sua mãe. Nada de cães, corpos ou índios aqui. Pare. Deixe-os em paz. O que você tem com isso? Eles não fizeram nada. Olhem só para ela. Você também parece uma filha de índio. Matem ela. Vamos, leve mais uma. Duvido que isso chegue a deixar uma cicatriz. Por que me chamaram de filha de índio, pai? Acho que aquela gente não gosta de índio, Georgia. Eles... Eles não viram com clareza. Onde está a mamãe? Ela está na cidade, mas eu mandei chamá-la. Tem gente que diz que ela é índia porque o nome dela é Cherokee. Cherokee foi o nome que o pai deu a ela. E ela se orgulha muito dele. E eu também me orgulho. Tem gente que diz que a mãe dela era índia. Não devia prestar atenção ao que o pessoal diz. Só preste atenção ao que eu digo. Mas, papai... Que é isso? Você é a Georgia mais linda da Georgia. É o filme evento visitar e você devia estar sorrindo de alegria. Papai, eu quero saber. Andem, bloco. Temos que fugir. Rápido! É tarde demais. Salvem os cavalos. Peguem dois. Rápido! Rápido! Papai! Papai! Esse é o último. E as carrosas? Eu não sei. Estão todos bem? Todos, capitão. Malditos. Olhe! Nada de cães, corpos... Deixe queimar. Ou índios. Cortou seu cabelo? Meu Deus, está na hora de você saber o que realmente há. Quando meu pai foi para a floresta, foi por dever. Mas ele passou a amar os índios. Ele acabou se apaixonando por uma índia. Ela era minha mãe. Eu a amava muito. Quando eu olho para você, eu vejo a minha mãe. Temos que ir embora, mamãe. Não, nós vamos ficar. E quanto a Toby? Ela é índia. Vou dar-lhes cavalos. Será mais seguro se eles quiserem ir. Posso dizer isso a ela, mamãe? É claro. Prometa nunca contar a ninguém o nosso segredo. As pessoas são muito cegas para entender. Deve sempre se orgulhar de quem é. Eu vou entrar, Jazir. Eu vou entrar. Não, não, não. Josia! 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 comeria. não. 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 vai. não. 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 não.